A Casa Fora do Eixo Porto Alegre é mais um nó na imensa trama que constitui hoje o Fora do Eixo, rede de coletivos culturais presentes em todas as regiões do Brasil e alguns países da América Latina. As casas, espalhadas pelo país, são residências culturais, zonas autônomas permanentes de intercâmbio de informações, metodologias, práticas colaborativas, construção coletiva, tecnologias sociais e vivência de forma irrestrita. Criada em outubro de 2011, no mítico bairro Cidade Baixa, atua como uma das forças motrizes no movimento social das culturas, conectando grupos, parceiros, experiências e muitas tags. Artes, teatro, meio ambiente, música, políticas públicas para cultura, sustentabilidade, mídia livre, cultura digital, hospeda cultura, audiovisual, cidadão multimídia, práticas colaborativas e redes em redes, são algumas delas. Seja bem-vindo! Me caça, su caça!